Música Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer a fogo Essa personagem brasileira direto da Liga da Justiça Então vamos lá desenhar fogo em estilo kawaii A gente começa fazendo um círculo para a cabeça Um risquinho ali embaixo um pouco maior do que o tamanho do círculo Onde nós vamos fazer o corpinho da personagem Lembrando que a pose aqui você pode fazer como você preferir Eu vou fazer assim com uma mão na cintura e outro bracinho assim para o lado E começamos a fazer os detalhes, né? Já vou fazer aqui esses círculos aqui perto da cintura Já fiz o topzinho aqui na parte de cima Vou dar uma ajeitada aqui no pé Aquela espécie de bota assim, né? Com salto alto As luvas assim também Eu vou fazer os dedinhos dessa vez na mão Lembrando que estilo kawaii você pode escolher ou não fazer os dedos, tá? Assim como pode fazer ou não também o nariz Normalmente a gente não faz Dá uma ajeitada aqui no rostinho A luz, uma espécie de faixa aqui na cabeça Com o longo cabelo caindo assim um pouco na frente da faixa Depois lá atrás da cabeça, né? Vamos pensar aqui como que a gente vai fazer essa parte aqui do cabelo Tem uma espécie de franja assim, né? Um cabelo meio jogado para trás Mas ao mesmo tempo uma franja Lembrando que eu estou tentando desenhar exatamente lá Do estilo que ela aparece lá na Liga da Justiça Sem limites Olha o cabelo bem compridão Aí, ela que tem poder do fogo Embora seja toda verde, né? Ela tem uma chama verde A boca Pode fazer sobrancelha também se você quiser Vou fazer assim E tá aí o primeiro rascunho aqui da folga Ela também usa uns brincos, né? Bem compridos Então vamos fazer aqui também Prontinho Pode acrescentar um ou outro detalhe se você quiser Vou fazer uma chama aqui na mão E depois a gente já vai começar a contornar Tá bom? Então lembrando Você que está usando o Wibs Paint Um bom aplicativo de desenho Precisa abrir uma nova camada para contornar Então a gente faz o rascunho numa primeira camada E numa segunda camada a gente faz o contorno Então vamos lá começar a contornar Lembrando sempre, gente, de contornar Primeiro o que vem à frente Então eu fiz aqui o detalhe do rostinho Já parei aqui porque eu preciso contornar primeiro o cabelo O cabelo e a faixa estão aqui na frente Então do rostinho Então eu preciso contornar essas partes primeiro A orelha aqui com o brinco O brinco está na frente do cabelo que está lá atrás A gente aproveitando Já curte aí Já se inscreve Se você ainda não for inscrito Ajuda a gente aí O canal crescer cada vez mais Já deixa o seu like Já deixa o seu gostei E comenta aí também qual outro personagem Você quer que eu esteja desenhando aí Da DC Ou da Liga da Justiça Tá bom? Que daí que assim que possível Estarei desenhando aqui no canal Ó, já vou contornando aqui o primeiro braço O segundo braço Com Essa meio luva Diferentona dela aqui Assim A chama aqui na mão Já vou contornando também E depois o cabelo E depois o cabelo Lá na parte de trás Do corpinho Pronto Depois a gente pode fechar aqui Essa parte aqui da cintura O topzinho dela aqui Que ela está usando também Já fazemos detalhe aqui das pernas Primeira perninha Segunda perna Fecha aqui onde é a bota Depois ficou só esses círculos aqui Para ir contornando Assim Uma espécie de cinto Meio diferente né gente Assim Ela na Liga da Justiça Então estou fazendo em estilo kawaii Aqui para mostrar para vocês Prontinho Com o contorno um pouquinho mais fino Vou fazer aqui a sobrancelha Os olhos Aí esse contorno aqui na parte de baixo E dois círculos dentro dos olhos A boca aqui também Faltam os detalhezinhos aqui do topzinho Contorno O umbigo E também A chama né Prontinho Vamos ver se falta um outro detalhezinho para fazer Eu acho que está legal Quando você achar que está bom Você pode apagar Para tirar esse primeiro rascunho E deixar só o contorno Eu vou fazer isso agora Vamos lá Colorir agora Olha que legal Já vou pintar os olhos aqui de preto Essa parte maior Né Depois a gente começa a pintar Vou pintar a pele dela já aqui Ela é uma morena clara né Assim Bastante verde Como eu comentei A roupa dela é toda verde Batom verde Sobrancelha verde Um verde um pouco mais claro A chama verde aqui na mão também E os detalhes também de verde aqui das luvas Do cabelo E do cinto Tudo verde Com vários tons de verdes diferentes O mais claro é o cabelo Bom agora a gente vai fazer o efeito de luz e sombra gente Ó pintei tudo Agora selecionei só a parte da pele dela e vou fazer um sombreado Então vou pegar um tom dessa pele que eu usei aqui né Desse meio salmão Meio bege E vou pintando aqui nos cantinhos um pouco mais escuro Para fazer um sombreado Vamos pegar agora a parte verde aqui das luvas e da calça Da faixa e do brinco também E vou fazer um sombreado também Em algumas partezinhas ó Na parte interna normalmente Ou na parte de baixo a gente faz um pouquinho mais escuro Agora vou selecionar a bota aqui também A outra parte ali da luva A boquinha Aí Olha que legal que está ficando Estou gostando bastante Espero que esteja legal aí no vídeo para você gente E se tiver Já deixe seu like Já deixe seu gostei Comenta aí qual outro personagem da Liga e da Justiça Se você quer que eu desenhe E assim que possível estarei desenhando aqui no canal Tá bom Ajuda a gente aí Ó o cabelo aqui também Se eu selecionei toda a parte do cabelo Vou fazer um sombreadinho em algumas partezinhas aqui É normalmente como eu falei na parte interna Ó A recomendação aqui do Superman Já curte já Se inscreve aí Ajuda a gente Agora vou fazer um brilho Selecionei de novo aqui essa parte mais clara Fiz um leve branco ali um pouquinho Agora aqui na chama Olha só Mesma coisa Um pouquinho mais claro Nesse fogo verde que ela tem aqui na mão Um leve toque de amarelo Indo para o fogo mesmo né E transparente também sempre dando bem fraquinho Aí olha que legal Aí tô gostando Prontinho O topzinho dela tá faltando E o olho também Selecionei aqui agora E a mesma coisa Um pouco de sombra E um pouco de luz aqui Na parte de cima do olho E do topzinho também Gente eu já vou aproximando aqui do fim do vídeo Não esquece de curtir Ajuda a gente E se você quiser pode passar um pouco de branco Em várias partezinhas extras aqui do desenho Então é só selecionar o branco bem fraquinho Pode ser o lápis cor branco também E fazendo um brilho Sempre na parte oposta Que você colocou a sombra Tá bom Gente então como eu tava falando Vou me aproximando aqui do fim do vídeo É só você clicar aqui Na janelinha que vocês vão surgir Para ver outros Dois vídeos Outras duas sugestões aqui do canal Para vocês Tá bom Olha eu tô fazendo Os sesquinhos de branco Como eu comentei aqui Para dar uma sensação mais de borracha De couro assim Para a roupa dela Tá bom Gente valeu então Vou ficando por aqui E aguardo vocês Na quinta-feira Com um novo desenho Pintando por aqui Valeu Um grande abraço E até lá Tchau tchau Tchau